Para que entre o Rei e Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Para que entre o Rei e Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Eu só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você, só quero ver você. O Rei da glória, o Rei da glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei? Jesus! Sim, Ele é o Rei! Jesus! Sim, Ele é o Rei! Rei da minha vida, Rei do meu coração. Ele merece toda glória, honra e adoração. O coração, Tu és o único, é maravilhoso. Deus! Tu é pomposo, é! Não há outro igual a Ti. Então vem, Jesus! Sim, Ele vem! Podemos te sentir, o Rei da glória está aqui. Quem é o Rei da glória? Jesus! Jesus! Ele é o Rei, Ele é o Rei! Quem é o Rei da glória? Para quem é o rei da glória, Jesus, Jesus, Ele é o rei, sempre o rei da glória. Para quem é o rei, Jesus, o rei da glória, eu amo meu coração, eu amo meu coração. Para quem é o rei, Jesus, o rei da glória, eu amo meu coração, eu amo meu coração.